Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo. Felizmente chegou o Borolô do 4.0 de Marília e a gente tá com a segunda moto, eu brinco aqui, eu falo que é a moto reserva, né? A titular tá lá em cima, eu já vou lá mostrar pra vocês, que tá aqui essa, que é homem que vai ter ali, é com turuna, com tudo bem. Então tá aqui ó, essa moto aqui era a moto do nosso editor, que era motor de vareta, participando de 160, ele vendeu a moto pra mim e o motor vareta lá a gente arrancou, tá ali guardado e a gente montou um motor de 150, 4 milímetros ó, tá tudo montadinho a moto, pelo meu zinho tau holandês na frente, disquinho race, esse é o momento brabo GRS, carburador, esse carburador aqui é o carburador que anda no 190 piratão, eu postei vários vídeos dela no Instagram, tem bastante gente perguntando se esse motor é o 190 piratão, não é, ele tem um 4 milímetros, vai ser desmontado, porque os caras fugiram, achou que era o 190, que tava meio parecido com o 190, chegando na ponta vai ser desmontado, vai desmontar, esse motor aqui tá usando o pistão 61.3, outro motor 61.8, então essa moto aqui tem um pouco menos de cilindrada, é 69 de curso, duas motos né, que é a regra aí, 69 de curso por 61 de pistão, mas pode até 61.8, aí no caso aqui que o motor é um pistão um pouco diferente aqui, um anel só, a gente quis usar o pistão 61.3, mas acho que ele não vai mudar muita coisa, se a moto vai perder, vai pegar, o importante é a parte que tá, essa moto aqui, se tudo der certo, eu vou pegar. Então a gente já colocou duas motos aqui, veio para mais nenhuma, jogou na outra, esse projeto aí mais ou menos parecido, questão de cabeçote, as coisas tudo igual, só que tem um pouco de menos cilindrada, e eu acho que a outra moto, talvez, não sei ainda, a gente vai trazer um vídeo pesando, talvez, acho que a outra moto é leve, essa moto aqui é leve também, mas a gente tem que pesar lá no número de bônus, e depois a gente fazer um, vários conteúdos com elas, dá para ter até um rachinho para fazer o programa ali, a gente tem que soltar as duas e ver qual que é a, a manilha, então é isso aí, vamos subvencionar a outra moto, para vocês verem como que tá aí, estamos aqui então com a moto que a gente acha que vai correr mais, né, essa aqui, eu falo que é a titular, só que, a gente vai fazer o primeiro teste agora, nesse vídeo, a gente vai testar agora o, o 4 milímetros, a gente fala que o Toyama, pode ser que surpreenda, né, aquele motor, tá gerando mais, tá legalzinho, só que ele aqui, mano, tá correndo mais, aparentemente, de andando na rua, dá a impressão que essa moto é mais forte, agora, vamos ver, lá no Toyama, naquele 1km, as velocidades e tempos que vai superar as daqui, mais e mais, vamos lá pro Toyama. Rapaziada, chegamos aqui no Toyama, vamos abastecer a moto, ó, pistona tá naquele modelo, o Toyama tá fazendo até um eventinho dos gados, vendendo os gados ali, o Toyama tá foda mesmo, hein, então estamos aqui, ó, 1km, e vamos ver a motinha aqui, se ela, como que ela vai se comportar, e amanhã cedo, 5 horas da manhã, clareou o dia, tá saindo o PEG, hein, cê tá doido, só tá abastecendo o bagulho aqui, e marcha. É, rapaziada, a gente deu umas passadas na moto aqui, mas o bagulho ainda não tá onde a gente quer, a gente vai testar outro quebrador, moto não tá rápida, não veio a velocidade que a gente espera, a gente tirou o XR400, vai pôr um CR flat agora aqui, rapaziada, vamos ver que bicho que vai dar, top, você tirou a cornetinha, ninguém tá com a cornetinha vermelha, não tava? Quebrou, né? Quebrou, foi? Se você não correr mais por causa da corneta, porque era vermelha, é da cordaú do giro. Então isso aí, rapaziada, a gente tá em fase de acerto ainda, não é fácil, primeira volta da moto, e vamos aos poucos acertar a bichona aqui, vamos pôr o CR flat ou não vai ficar o trem aqui. Vai dar uma ligadinha, vamos ver que bicho que vai dar na bichona agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá melhor do excesso, eh, mano! Chega... Motorzinho grito, hein Ah, porra Como é que o bicho vai dar Rapaziada, olha a hora que é, mano Bora, ó Pera aí 7h12, quase 7h30 da noite Moto praticamente finalizada Agora, né, Kleber? Trocamos a válvula que deu problema A gente passou, mas não vou mostrar A velocidade, que é segredo Ainda vai ter o vídeo dela No dia, né, não vai rir Vai sair vídeo no dia, vai sair vídeo em tudo, rapaziada Então, vai conseguir acompanhar o projeto Vamos chegar lá pra sala no dia hoje? Vamos mostrar uma passadinha no dia lá então pra galera Mas beleza, galera, tamo aqui Passei a moto de noite É, né, passei a moto de noite E o bagulho vem enfiado Você tá doido Aí, rapaziada, chegamos aqui no dinamômetro Ó Vou mandar aquela passadinha Pra ver que bicho que vem aqui, hein Passei a moto de noite Passei a moto de noite Passei a moto de noite Rapaziada, vamos ter um pulo estranho no gráfico lá A gente não vai mostrar a cavaleia agora não Mas já chegou próximo aos 30 cavalos já, hein O calabão vai dar uma regulada no cabelador O cabelador tá meio gordo ainda E vamos meter margem aqui nesse trem Aí rapaziada, o calabão regulou o trem Agora vamos dar uma passada mesmo Pra ver se vai mudar ali o buraco que tinha O calabão vai dar um pulo Rapaziada, ó Vou tirar tua filé, mas vai ter que mexer mais um pelinho Tá, mais um pelinho, mas Pra não ficar um vídeo muito longo E muito chato A gente vai deixar o próximo vídeo pra vocês Vídeo do Bonolô, ela vai estar no Bonolô Certo? Não tá melhor que a pretinha Mas vai dar pra brincar, tá rapaziada Botinha vai ter que dar uma mistura de clê aqui Que bagulho tá louco o carburador ali, ó A outra tá pronta aqui já Olha lá, a bateria é carregada O end Então é isso aí Vamos testar o carburador, né Pra não ficar um vídeo muito longo A gente vai trazer o próximo vídeo dos resultados dessas duas motos 2,4mm com 69 de curso E é isso aí, até o próximo vídeo Isso tudo ao� wei E aí E aí E aí E aí E aí E aí